E estamos de volta, bem rapidinho, viu? São 6 horas e 45 minutos, aproveita para mandar suas fotos e tem mais notícias aqui no 6 horas, né Juliana? É isso aí Marcia, olha só, com a dispensa do visto, para a entrada no Brasil, profissionais de turismo do Amazonas estão com a esperança de receber mais turistas, principalmente aqui na capital e é claro, fomentar a economia da região. Japoneses, canadenses e australianos estão dispensados da apresentação de visto para entrarem no Brasil. O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18 de março. A meta é incentivar a geração de emprego e renda no país. No Amazonas, quem vive do turismo gostou da notícia. Com novos planos, novos projetos para justamente a gente acolher a eles que chegam aqui para nos visitar e para ver a nossa fauna, a nossa flora, visitar nossos rios. E a gente está assim muito alegre, até porque hoje os projetos que a cooperativa está tendo, está planejando, são muito bons, tanto para o turista local como o que vem de fora. As novas regras entram em vigor a partir do dia 17 de junho e se aplicam a quem permanecer no território brasileiro em até 90 dias. Esse prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período desde que não ultrapasse 180 dias em um ano. Essa turista acredita que o decreto é uma boa oportunidade para que mais pessoas conheçam as paisagens do Amazonas e do Brasil. Desde a implementação do visto eletrônico para os quatro países em dezembro de 2017, os pedidos aumentaram 41%. Caso todos esses turistas extras que pediram o visto eletrônico venham para o Brasil, o turismo pode arrecadar 71 milhões de dólares, ou seja, cerca de 275 milhões de reais. O que vai gerar de trabalho, o que isso vai gerar na economia, essa entrada desses dólares no Brasil, que são tão bem-vindas à nossa economia e à própria questão de empregos no Brasil, que tanto a gente precisa em relação ao turismo, que é uma mola mestra, é serviço, é direto, é no táxi, é na hospitalidade, é na refeição. Então, o turismo que é tão importante, que é hoje uma das maiores realmente mecanismos da economia mundial. No ano passado, os americanos foram os que mais visitaram o estado do Amazonas, sendo 81% dos turistas, seguido dos japoneses com 9%. Com o decreto, a estimativa é que a demanda cresça em 2020. No momento, a gente acredita que seja válido, nós esperamos ter uma boa fluência de público, principalmente canadense, que não é um público comum no Amazonas, em Manaus, e muitos mais americanos, que já é o primeiro maior emissor para o estado. Então, a gente acredita que seja um facilitador, mas que não vai ter um resultado prático de uma hora para outra. O decreto é unilateral, ou seja, não vale para que brasileiros entrem nos quatro países. Por isso, na Câmara, deputados do PSOL, PT e PDT apresentaram cinco projetos de decreto legislativo para derrubar o ato do Executivo. Seis horas e 49 minutos estão abertas as inscrições para o maior festival de música do Brasil. É o Festival Nacional da Canção, que é responsável por abrir portas para músicos e compositores de todo o país. Esse ano, o FENAC apresenta novidades, viu? Pela primeira vez serão consideradas, nas etapas classificatórias, apresentações online. Todos os amazonenses que desejam se inscrever podem participar. As músicas para o FENAC e até concorrer ao cobiçado troféu Lamartine Babbo. Devem fazer a inscrição até o dia 31 de junho pelo site festivalnacionaldacansão.com.br. Olha só aí! Estão abertas as inscrições para o 49º Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil. Compositores e intérpretes de todo o país podem participar. Concorra a 230 mil reais em prêmios e ao troféu Lamartine Babbo. Inscreva-se pelo site festivalnacionaldacansão.com.br. Apoio TV em Tempo. Programação completa para toda a família. Entra lá no site para você estar concorrendo. Até o dia 3 de junho vale a pena concorrer. Agora, é claro, a gente vai saber a previsão do tempo, né, Márcia? É, Juliano Couto. O dia hoje amanheceu chuvoso, clima úmido. Vamos à previsão do tempo para essa segunda-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E como é que vai ser Manaus nesse dia de hoje? Vai chover mais? Vai! Tempo encoberto, anublado, com pancadas de chuva. Mínima 19 graus, máxima 33. Lá em Anamã vai ter nuvem ali, olha, um pouquinho nublado, mas a mínima é 25 e a máxima 29 graus. Em Jutaí vai ter chuva, mínima 25, máxima 30 graus. Capiranga, a mínima é de 25, máxima 29 graus. Não vai chover em Capiranga. Que bom, né? Vamos ficar atentos aí à previsão do tempo. E se for chover, sair preparado, levar a sombrinha, guarda-chuva. E olha só, agora a gente vai com mais informações ao vivo, porque Vitor Gouveia vai trazer informações de um acidente que acabou de acontecer. Vamos agora ao vivo com o Vitor Gouveia, que está se dirigindo a esse local. Vitor, conta para a gente o que aconteceu aí. Juliana, é isso mesmo. A nossa equipe está em deslocamento para cobrir esse acidente que aconteceu agora nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Como você pode acompanhar aí nas imagens, esse acidente aconteceu na Avenida Buriti, lá no bairro Distrito Industrial, por volta das 5h20 da manhã. Dois ônibus do transporte coletivo acabaram se chocando. As informações que nós temos agora é que 4 pessoas acabaram ficando feridas por conta desse acidente. A gente ainda não sabe as causas do acidente. Como eu falei para vocês, nós estamos ao vivo aqui em deslocamento até o Distrito Industrial, até o bairro Distrito Industrial. Mas nós sabemos que na manhã desta segunda-feira amanheceu uma manhã chuvosa, muita chuva em todas as zonas da cidade. Nós acompanhamos aí a previsão do tempo agora em ao vivo. Então, a segunda-feira amanheceu chuvosa. Isso pode ter ajudado a acontecer esse acidente. A gente não sabe as circunstâncias ainda, mas nós vamos até lá o local para trazer as informações completas para vocês daqui a pouquinho. Se não conseguirmos entrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias, vocês vão poder acompanhar essas informações aí durante a nossa programação. Mas a nossa equipe já está fazendo de tudo para chegar no local do acidente e trazer as informações para vocês. Márcia, Juliano, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Vitor Gouveia. É importante a gente ficar atento a essa situação. Como o Vitor falou, quando chove o trânsito fica bem complicado, o carro pode aquaplanar. Então, a gente realmente precisa ter atenção redobrada no trânsito, principalmente quando está chovendo. Bom, agora saindo um pouco do trânsito, a gente vai trazer oportunidade de emprego para você. E o próprio Vitor Gouveia vai trazer novidades. Vamos colocar aí. Olha só, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de oportunidade. É isso mesmo. Você que está em casa assistindo agora e está desempregado, a Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira, está oferecendo através do CINE 37 vagas de emprego. Se você ficou interessado, basta você reunir os seguintes documentos, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e também certificado de reservista para os homens. E não esqueça também a carteira de trabalho. Você munido de todos esses documentos, é só você procurar um dos postos do CINE e concorrer a essas vagas. Agora vou falar para vocês quais são as vagas disponíveis. Lá no posto do CINE, na Constantino Nery, são 21 vagas que estão disponíveis. Olha só, com uma vaga, nós temos auxiliar de serviços gerais, essa vaga é exclusiva para pessoas com deficiência, auxiliar de limpeza, que também é uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Vamos lá, temos gerente de loja, assistente financeiro, analista de recursos humanos, padeiro, confeiteiro, operador de estação de tratamento de esgoto, encanador, oficial de manutenção, instrutor de treinamento e vendedor. Todas essas vagas que eu acabei de falar para vocês, elas são apenas uma vaga de cada cargo. Agora tem outros cargos que tem mais vagas, são duas vagas, que é de costureira, conferente e também operador de máquina. Esses três que eu acabei de falar, são duas vagas para cada função. Já no atendente administrativo, são três vagas. Essas vagas também são exclusivas para pessoas com deficiência. E olha só, três vagas também temos de operador dieta, que é a estação de tratamento de esgoto. E olha só, essas são as vagas do posto da Constantino Neri, que fica localizada ali no centro da cidade. E olha só, o posto Cine Manaus, também do shopping Felipe Dau, que fica lá na zona leste, ali próximo do T4. Lá são uma vaga, nós temos estoquista, operador de pré-expansor, eletricista de veículos pesados. Essas que eu falei agora para vocês, ela tem apenas uma vaga. Agora, inspetor de qualidade e técnico de eletrônica hospitalar, essas duas funções, são duas vagas cada função. E olha só, auxiliar de estoque, também tem três vagas lá no shopping Felipe Dau. E para finalizar aqui a nossa oportunidade de emprego, consultor comercial, são quatro vagas disponíveis lá no shopping Felipe Dau. Então, se você se interessou por algumas dessas vagas, vá até o posto do Cine, tanto da Constantino Neri, como do shopping Felipe Dau, munidos dos documentos que eu falei no começo, e tente aí se candidatar a uma dessas vagas. Olha, oportunidade de emprego importantíssima. Volto com vocês. Obrigada, Vitor Gouveia. Olha só quantas oportunidades, né? Vamos mudar de assunto um pouquinho? Você vai conhecer agora, histórias de crianças e jovens especiais, que encontraram na cavalgada uma nova forma de viver. A manhã chuvosa deste sábado não desestimulou os competidores, crianças e jovens especiais. Para eles, o momento mais aguardado da semana. A cavalaria da Polícia Militar, na zona centro-oeste da capital, foi aberta ao público. A ecoterapia auxilia no tratamento de pessoas com problemas motores, neurológicos ou mesmo com síndrome de Down. O filho de Dona Marlise é autista. E há 10 anos apresentou bons resultados. O Luiz Felipe, ele nem falava. O Luiz Felipe veio para cá, não segurava o pescoço. Hoje em dia, o Luiz Felipe está perfeito já. Pronto para ir para a escolinha. O cavalo, ele tem um passo tridimensional, que se assemelha muito ao passo do ser humano. Então, pessoas que têm algumas patologias, como síndrome de Down, algumas deficiências motoras e outras doenças neurológicas, elas conseguem, naquele momento ali, ter estímulos, né? Pessoas cadeirantes, né? Que elas conseguem recobrar movimentos, um sorriso. A Melissa é a mais jovem na modalidade. Ela foi apresentada a cavalgada pela cunhada. Aos 18 anos, a Amazona diz que não troca o esporte por nada. No começo deu medo, deu muito medo, por causa que você sente medo de cair, de o cavalo correr muito, mas com o tempo você vai conseguindo domar. Esse é o terceiro ano do evento. A cavalgada comemora os 182 anos da Polícia Militar e também homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono da corporação. Nos rostos das crianças, satisfação e alegria. O contato com os animais é, para elas, uma mudança de vida. Que lindo, né? Olha só que legal. E olha só, gente, um professor da Universidade Estadual do Amazonas representou o Estado no Congresso de Biologia nos Estados Unidos. A pesquisa ficou entre as 10 melhores entre 65 países. Foi uma sensação diferente. Inicialmente eu fiquei mudo, fiquei muito feliz, mas acho que eu não fiquei nem sem reação. Mas também, estar entre os 10 melhores em um Congresso Mundial de Biologia não é para qualquer um. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais da universidade e encheu os alunos de orgulho. Bateu um orgulho, né? De ver que o meu professor, justamente, ficou entre os 10 melhores. E, assim, foi uma emoção enorme e uma honra também. O professor do curso de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas teve a pesquisa eleita entre as 10 melhores no Congresso de Biologia em abril, nos Estados Unidos. Eder Pimenta começou um estudo para evitar a musite intestinal, que é um efeito colateral causado em pacientes com câncer, por exemplo, e que pode ser curado com uma espécie de goma retirada do tronco de uma árvore. A substância que foi apresentada nesse trabalho, nesse congresso, era a goma do cajueiro. Então, literalmente, a goma é extraída do tronco de uma planta que é encontrada com frequência, às vezes, até no quintal das nossas casas. E essa goma, por alguns até chamados de noda, ela tem um poder anti-inflamatório que foi verificado nesse modelo de inflamação da nossa pesquisa. Então, ela trata uma doença que até então não apresentava um tratamento eficaz. Esses alunos que estão no primeiro dia de aula com o professor já reconhecem o talento. Olha, é muito gratificante saber que ele destaca o nosso país no mundo afora. Agora, o professor Hélder Pimenta se prepara para a próxima viagem. No dia 23 de maio, ele vai para Israel dar continuidade à pesquisa, que pode ter um investimento do governo japonês na ordem de 3 milhões de dólares. Como é importante alguém trabalhar no que gosta, no que ama, né? Verdade. Eu fico assim, admirado pela iniciativa e também dos alunos interessados em estudar. Quanto mais você estudar, melhor, né? Hoje a gente vê tantos jovens aí no tráfico de drogas, esse professor dando esse incentivo e, claro, os alunos atendendo aí, né? É um professor motivador. Quando a gente vê um homem assim, a gente percebe nele a liderança, percebe nele a inspiração. Nós precisamos de gente para que a gente possa se inspirar nessa vida, né, Juliano? Todos que começam com o jornalismo sempre tem alguém para se espelhar, né, Juliano? A gente vê um grande repórter, vê um grande apresentador e olha aquela pessoa como uma pessoa inspiradora. E esses alunos estão vendo nesse homem, nesse professor como alguém inspirador também. É verdade. A gente falando ao longo da semana e dessa também, porque hoje tem manifestação dos professores, a gente sempre lembra, todo mundo sempre lembra de um professor que acaba marcando a nossa vida pela dedicação, por saber realmente fazer aquilo com amor, né? Eu tenho certeza que você também deve lembrar de bons professores. A Tia Cacilda, a Tia Elza, são minhas professoras da terceira série, da segunda série. Tem que falar, não tem jeito, né? E um grande abraço a todos os professores que merecem sim todo o nosso respeito. Gente, a gente está terminando aqui o Seis Horas Notícias. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai voltar amanhã. Não esquece da promoção, manda suas fotos. Na sexta-feira tem sorteio aqui no Seis Horas. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto